Eu podia até fazer mais perguntas aqui pra Paula, mas não vou fazer. Não vou fazer porque eu acho que eu vou fazer sofrer aqui quem não tem nada a ver com coisas do passado, da vida do Guilherme de Pado. Não é verdade? Então, eu gostaria de mostrar aqui, porque eu fui indagado, olha, por que que o Ratinho vai colocar o Guilherme na televisão? Mas escuta, a Globo também colocou, né? Outras televisões foram atrás do Guilherme, não é verdade? Outras, outras três, eles foram. Vou mostrar aqui agora, eu peguei no YouTube hoje, a Glória Maria, entrevistando o Guilherme logo depois, a Glória Maria da Globo, entrevistando o Guilherme logo depois do crime. Quer ver? Tem um pedacinho, posso mostrar um pedacinho, um direito que eu tenho. Eu já ia ter uma partilha pra cima da outra, o único ímpedo que eu tive foi de defender a Paula. Então, segurei a Daniela com muita força, na época eu tava muito forte, segurei ela com um dos braços enquanto empurrava a Paula com o outro. Nisso a Daniela pesou. Pesou e eu fui junto, porque eu não tava esperando aquele peso. Caiu no chão. Aí a Paula em cima de mim, e eu fui e vi que a Daniela tava estranha, porque ela caiu toda torta. E não falava, não fazia nada, parou de se mexer. E eu em cima. Você disse que ficou impressionado com a fragilidade da Paula, com o desespero da Paula. E você não pensou? Tá bom. Eu só queria mostrar que a Globo fez primeiro o que eu lá atrás. Então não venham me cobrar. Não venham me cobrar. Eu não sou funcionário deles. Não sou funcionário. Sou funcionário do SPT e dono... Se o Silvio Santos pegar o telefone agora, ligar pra mim, falou... O Sr. Ratinho, o senhor não coloca essa matéria. Não valeu, eu não coloco. Mas gente de fora, não. O meu direito... Ninguém pode me cercear a liberdade de equipe minha, não. Isso é censura. Ninguém pode fazer isso. Eu não tô aqui pra apoiar o Guilherme. Quem falou que vou apoiar? Tô aqui pra conversar com ele, porque faz 18 anos que ele não fala. Faz 18 anos que ele não toca no assunto. Então eu vou conversar com ele. Vou conversar agora com o Guilherme. Porque ele resolveu... Por que você resolveu falar no nosso programa, Guilherme? Boa noite a todos. Boa noite. Inicialmente, Ratinho, eu tentei ficar no anonimato. Porque é muito difícil, né? Você conviver com uma história igual a minha. A gente vê tantos outros ex-presidiários que talvez tenha algum aqui dentro agora e a gente não sabe. No meu caso, não tem jeito. Chego no lugar, alguém reconhece, alguém já comenta. Às vezes assim, as pessoas falam, ah, todo mundo já esqueceu. Mas um que lenda, fala com o outro. E é difícil, porque você não sabe o que vem. Eu já tô meio cuspida na cara, já... Tendo situações. Com o tempo, eu fui tentando ficar no anonimato. Porque eu falei, vou continuar a minha vida. Como você viu aí, hoje eu vivo num ambiente de igreja e... É outra coisa, totalmente outra vida. Agora, por que todo ex-presidiário vira crente? Você preferia que eles fossem assaltar sua casa? Não, não. Por que eles não viram católicos? Talvez alguns virem católicos. Agora, eu vou falar pra você... Eu só vejo o cara, vai pra cadeia e vira evangélico. Não, eu já vi outros que... Será que é porque a igreja evangélica está mais dentro dos presídios? Com certeza. Será que é isso? Com certeza. Pelo menos nos presídios do Rio, onde eu estive, tá? Pra não ser injusto. Até visitaram os encarcerados. Jesus mandou visitar duas categorias de pessoas, né? Os enfermos e os encarcerados. Você sabia disso? Eu leio, eu leio, já li a Bíblia, mas já viveu tão grande que não é assim. Jesus falou sobre isso e fala que a salvação está relacionada a isso. Mas, enfim, é pra quem está mais ligado nisso. O que que acontece? Eu, no Rio de Janeiro, eu via muito, inclusive, o trabalho da Universal, que era muito bacana. Eu devo a eles o fato de terem me batizado. Acabei indo pra Igreja Batista. Hoje é a minha casa, Igreja Batista. Mas eu acho que a gente honra quem tem honra. A gente deve honrar aquelas pessoas que nos ajudaram. E eles fazem um trabalho maravilhoso. Outras também, muitas igrejas, inclusive em Belo Horizonte. A nossa igreja faz um trabalho muito bonito, chamado Onésimo. Então por que você resolveu falar pro meu programa? Eu resolvi falar pro seu programa porque... A sabedoria pra Deus é loucura pro homem. E a loucura, né? Pra Deus é sabedoria pro homem. E o seu programa é um programa, assim, polêmico. É um programa ao vivo. E eu achei... Fui procurado por vários outros programas. Insistiram, fiquei muito tempo. Teve até proposta de dinheiro, não teve? É, já vários tipos de proposta. Ah, nós vamos falar a verdade e tal. Então o que que acontece? No seu programa... No seu programa, eu achei que eu teria uma forma de me expressar sem ser uma coisa tão repórter da TV, entendeu? Uma coisa mais assim. Pra quem ficou tanto tempo. Agora, teve uma coisa que foi importantíssima. Vocês têm um produtor aqui que ele é uma sarna. É o Henrique? Isso. O Henrique. Eu até brinquei, eu conheci a esposa dele, eu falei, eu já entendi, viu, porque que ele conseguiu casar com você. Porque ele ficou na minha cabeça uns seis meses, sei lá, quatro, cinco meses. Você tem que falar o que Deus fez na sua vida, porque que adianta que você tá aí e tal. Ninguém sabe. Todo mundo só fala que você tá aquela mesma pessoa e tal. E aí eu comecei a falar, ué, esse cara tá certo. Entendeu? Eu comecei a acreditar que realmente... A pensar. A pensar assim. Bom, o que que aconteceu no dia do crime? Por que que você matou a Daniela? Bom, é... Bom, nós vamos entrar nesse assunto. Então eu queria deixar uma coisa clara. Mas é um assunto que o Brasil inteiro quer saber. É, eu sei, eu sei disso. Eu tô, pelo Twitter, eu tô vendo, é a única pergunta que tá no... É, eu sei por quê. O fato é que durante esses anos todos, né, a minha versão e a mesma versão da minha ex-esposa, que também é cor-réu, né, cor-ré no caso, nunca foi a público. Todo mundo tinha muita dúvida, queria saber o que que ele diz, o que não diz e tal. E, antes de mais nada, eu queria só falar uma coisa. É importante pra mim isso. Sempre estão relembrando o caso. Você falou, por que que você vai falar depois de tanto tempo? A sensação que eu tenho, eu falei com você que eu queria, né, Ratinho, falar que eu queria ficar no anonimato. Qualquer pessoa no teu lugar ficaria no anonimato. Ficaria no anonimato. Só que eu não consegui. E isso tá ligado à resposta do que eu tava falando agora. Eu tentei, mas todos os casos que acontecem, eles relembram o meu nome. Eu virei como se chama o boi de piranha. Todas as coisas que acontecem, sabe, se o Bin Laden jogar uma bomba lá não sei aonde, o Guilherme de Padra tem a culpa no cartório, entende? E eu tentando sempre. Agora, recentemente, uma psiquiatra escreveu um livro, sem fazer um laudo, sem fazer... dizendo que eu sou um psicopata. Psicopata é uma pessoa que tá matando aí, passa um tempo, é um vício, sei lá o que que é, uma doença. E, bom, a vida que eu levo hoje, né, todo mundo... Eu sou acompanhado há 10 anos numa mesma igreja, né, então eu acho que é uma injustiça muito grande essa perseguição que eles fazem. E eu falei assim, bom, eu não vou conseguir ficar no anonimato, né, tava levando uma vida totalmente isolada, dedicada à palavra de Deus, dedicada a ajudar pessoas necessitadas, que é uma coisa que me traz também uma satisfação muito grande, eu também recebo quando eu faço isso, porque isso traz uma coisa boa pra nossa vida. Mas eles não me deixam em paz. Guilherme, Guilherme, por que que você matou a dele? Sim, nós vamos chegar lá. Calma, nós vamos chegar. Você me fez... Eu sei, mas você não vai me falar. Viu o seu programa? Não, não, não. Você não vai até ouvindo. Até o final do programa você vai me falar. Mas eu tenho uma surpresinha. Porque eu vou ficar enchendo o teu saco aqui. Isso, você tá certíssimo. Eu sabia disso. Mas, eu tenho uma surpresinha pra você. Mas, o que eu queria dizer, que eu acho importante, é que sempre as pessoas falam na imprensa como se o crime tivesse acontecido na semana passada. Não, pode ser há 18 anos. Isso. Então, eu vivi 23 anos, aconteceu o crime. Depois eu vivi 18 anos. Eu fui preso, julgado, condenado, cumpri pena. Tudo que a justiça mandou fazer... Mas, a justiça, você pagou. Tudo que a justiça, mas sempre falam como se não tivesse acontecido isso. Se a justiça mandasse cortar um braço, eu tava sem um braço aqui agora. Porque tudo que mandaram fazer... Deita, levanta, tira a roupa, vai, vem, vai. Ficou sete anos preso. Tudo. Você ficou quase sete anos preso. Quase sete. Até uma coisa engraçada, que sempre eles falam assim, ele ficou só seis anos. Seis anos, nove meses e vinte dias, ou seja, quase seis anos e dez meses, está mais para quase sete anos ou seis anos? Não, estou dizendo, você ficou quase sete anos. Quase sete anos. Então, assim, eu creio o seguinte, que se a justiça... Eu não sou culpado da lei ser como é. Se as pessoas não concordam com a lei, eu sou réu. Eu fui condenado hoje, eu cumpri pena. Quer dizer, eu não acho justo o que eles fazem comigo. Entende? Eu não acho justo. Porque tem um monte de outras pessoas num país onde muita gente não vai pra cadeia. Estou mentindo? Não, estou falando a verdade. Isso. Muita gente que faz muita coisa não vai pra cadeia. Bom, isso só que eu queria falar porque estava engasgado aqui há trocinha de Santos. Bom, tem um probleminha que no seu Twitter eu fui ameaçado e... No seu Twitter, sabia disso? Sim, sabia. Isso. Foi ameaçado, inclusive, por advogados, dizendo que se eu tocar no assunto, que eu vou ser processado. Bom, é interessante que... Não, não vai tocar no assunto, não. O que eles não querem é que você faça uma menção que não seja verdadeira, até porque ela não está aqui pra se defender, a respeito da vítima. Isso. Então, vamos pensar uma coisa. Tá, uma menção que não seja verdadeira. Quem estava lá no dia era só eu, minha ex-esposa e a vítima. Concorda? Eu estou até com medo de falar o nome. Não, fala a vítima. Não, isso. Então, como é que as pessoas fazem... Existem três versões sobre o caso. Você sabia disso? Três versões? Me falaram até quatro versões, mas vamos lá, três. Isso, três versões. Uma da acusação. A acusação pega um número de provas e fala... Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Uma do primeiro réu. Eu. Uma outra versão. E outra versão da segunda réu. O mais incrível, que foi tão divulgada somente a primeira versão, que é a versão da acusação, que ninguém conhece essas versões. Nunca. Quer dizer, a sua repórter, que é uma repórter, ele é obrigação, teoricamente falando, né? Uma repórter policial, de saber, ah, vem cá, o que aconteceu, a sua esposa falou isso, a sua ex-esposa, né? Você falou aquilo, mas a promotoria alega aquilo. Não, tudo o que ela me perguntava, a Madalena está aqui, sabe muito bem disso, tudo o que ela me perguntava estava... Era a respeito da versão oficial. A versão oficial, por que oficial? Porque você foi julgado pela primeira versão. Não, não. Existem certas, digamos assim, hipóteses que estão levantadas. Você sequestrou a vítima? Pois é. Olha só que interessante. Você vai falar agora sobre um sequestro. Todo mundo pensa, ah, foi sequestrado. Não é isso? Foi ou não foi? Não. Você vai entender. Quando que surgiu a teoria do sequestro? Você sabe? Não, não, 18 anos atrás, só se eu pegar, fazer um... Uma pesquisa. Uma pesquisa. Ninguém faz essa pesquisa. Ninguém tem vistas aos autos. Que a minha versão... Mas no YouTube tem algumas versões. Não, não, tem só essa versão mesmo, não tem algumas versões. Oito meses depois de eu estar preso, surgem dois frentistas de posto, que dizem que assistiram a gente sequestrar a vítima. Como foi isso? Um carro, fechou outro carro na avenida, que eu esqueço o nome daquela avenida, e houve uma briga, e ela desacordou nessa briga, nós pegamos e colocamos, e depois saímos com os dois carros. Eu dirigindo um, e minha ex-esposa dirigindo outro. Oito meses depois. Aí a polícia falou, ó, mas vocês foram inquiridos um dia depois do crime. Ah, sim, mas é porque... Por que vocês não falaram nada? Nós pensamos que teria sido uma cena da novela. Você sabe disso? Eu vou te falar... Eu tenho que fechar a ideia. Então feche. Então você vai fazer igual já fizeram comigo. Não, não, eu não faço, eu dou liberdade. Eu estou vendo, por isso que eu vim no seu programa. Parabéns por isso, tá? Deus te abençoe. Então, a questão é a seguinte. Nós pensamos que era uma cena da novela. Ué, mas não tinha câmera, não tinha nada e tal? Ah, mas nós pensamos. Mas no dia seguinte saiu a reportagem do crime. Ah, mas aí nós ficamos com medo. E como que vocês apareceram então depois? Ah, uma pessoa, que eu não posso falar o nome, peregrinando pelas favelas, ouviu dizer que alguém teria visto alguma coisa e nos descobriu e trouxe. Uma dessas testemunhas, um dos cientistas, ele foi ao tribunal e essas perguntas que eu estou, são todas que eu assisti no tribunal, porque eu não tive também acesso aos documentos. E foram perguntar para ele, vem cá, o senhor diz que esse homem não conseguia falar uma palavra de tão gago. Ele não conseguia falar uma palavra e tinha um depoimento de quatro páginas. Sabe, uma coisa assim, por quê? Porque aquele carro não poderia ter chegado ao local. Então tá, se fosse um sequestro, teria que ter digital, não tinha. Teria que ter uma série de coisas que a perícia fala, enfim. Mas eles vão colocar uma pessoa de terno e gravata amanhã em outra emissora, dizendo, não, não é nada disso. E o público que está em casa... Nós estamos com uma boa audiência agora. Sim, mas o público vai se esquecer porque vai ver um terno e uma gravata e o homem falando, não, mas eu sou o doutor fulano. E o que aconteceu? Bom, então, eu não vou, sinceramente, eu me sinto coagido. O meu desejo, agora, já nem seria o tempo mais, o tempo agora seria de falar da condenação. Nem sempre uma sentença é correta. Tanto que um inocente pode ser condenado. Tô querendo dizer aqui que eu sou inocente não, tá? O que eu tô dizendo é o seguinte, falar que a condenação é o que aconteceu, é muita, digamos assim, ingenuidade, porque a condenação pode ser enganosa. Então, o que eu acho que teria que ter sido certo, era que a minha versão, a versão da minha esposa e a versão da acusação tivessem sido divulgados. Para que o público tivesse o direito de saber e pensar, ó, parece que o Guilherme, não, tá mentindo. Ah, talvez, parece que é isso, porque eu ontem, conversando com a sua produção, eu não sabia qual que era a versão da minha esposa. Eu. Você não nunca procurou saber? Você nunca procurou um advogado? Não, porque naquele, naquele, pra você ter uma ideia. Tinha um advogado? Tinha um advogado, um defensor público. E o advogado nunca olhou a versão da tua ex-esposa? Não, óbvio que ele deve ter olhado e... E ele não te falou? Na correria, era um defensor público. Se ele não te falou, é esse um advogado? Não, eu acho que ele é até muito bom advogado, Deus o abençoe. Mas, o que eu digo é o seguinte, que, de tanto que falaram só na versão da acusação, como eu tenho a minha, que... Vamos, 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 vamos partir para... Então é o seguinte, eu estou coagido, eu estou coagido, eu não quero ser processado, porque você tem avião, você tem helicóptero, você tem advogado. Eu não tenho, porque eu já sei que você tem até avião. Você é processado, você é processado, olha aqui. Mas eu não vou fazer nenhuma pergunta que vá fazer você processar, mas eu preciso da pergunta fundamental. E daqui a pouco nós vamos conversar sobre ela. Tem alguma coisa para colocar no ar agora? Pode continuar? Num primeiro momento você assumiu o crime sozinho. Você falou, eu que fiz o crime. Sim, fiquei. Por que que depois... Quase nove meses assumiu. Na verdade, eu via notícias da minha ex-mulher falando, ela, ah, Paula fala isso, falando mal, como se fosse de mim, e eu assumindo tudo. E em um determinado momento, um repórter, isso aí é matéria que foi ao ar, um repórter com uma câmera escondida, a entrevistou, e eu vi que era verdade. Aí eu fui, falei, não, agora pergunto o que ela estava fazendo no local do crime. Mas eu te falei, Ratinho, eu estou realmente coagido. Ontem, quando eu vi essas coisas do Twitter, as palavras que diziam lá eram o seguinte. Ah, esse, ele agora não é mais o réu, que é protegido para poder dizer o que ele quiser, a versão dele, etc. Ele agora, ele pode ser processado. Eu ouvi isso ontem, minha esposa que leu para mim no Twitter. Quando alguém processa alguém, Guilherme, não quer dizer que essa pessoa vai ganhar o processo. Porque esse processo é uma discordância que pode ser julgada por justiça depois. O meu desejo era realmente... Agora eu estou recebendo milhares de tweets aqui dizendo que você está me enrolando. E eu já te falei no começo que eu não tenho como... Então, da acusação, eu já sei. E eles continuam botando. É diferente? É diferente da acusação? Claro que é diferente. Aí caberia você acreditar ou não. Sua repórter, eu falei com ela. E falei mais... Eu posso falar o que ela me falou? Não, eu não vou ficar aqui sim ou não. Não vou porque é a mesma coisa. Sabe por quê? É a minha pele que está em jogo. Não é a sua. E você, eu sei, já me falaram. Você tem até avião e advogado. Eu não tenho. Essas coisas não funcionam assim. O que o Brasil está agora... Nós estamos agora com mais de 15 milhões de pessoas te assistindo. Pelos meus cálculos aí. Que querem saber a mesma coisa. Mas se eu não contar pelo menos isso. Eu sei que você quer falar da sua transformação. Nós já mostramos a sua transformação. Eu sei que você hoje está na igreja. Nós já mostramos isso para o Brasil inteiro também hoje. Foi sim. Só que o Brasil inteiro quer saber por quê, o motivo, o porquê, porquê que aconteceu esse crime. De um cara que nunca tinha cometido crime. Porque pelo que eu sei, só o que eu sei. Você nunca tinha cometido crime. Eu já tinha feito muita coisa errada na vida. Uma coisa errada é uma coisa. É outra coisa. Mas crime não. Crime você não tinha cometido. E principalmente depois... E o crime? Nem mais crime e nem mais coisa errada. Porque hoje eu levo uma vida realmente assim muito bacana. E você não pode falar hoje porque o que aconteceu? Porque o que acontece? Eu vinha para falar. Inclusive, o que era um grito que estava na minha garganta, de que era o seguinte. A minha versão, você concorda que quem me processou foi o povo. Porque o Ministério Público representa quem? O povo. Não é a família. Mas você não acha que se você não falar o motivo, o povo vai continuar com raiva de você? Infelizmente. O povo vai me defender na justiça? Mas eu acho que na justiça, se você não tem... Você está com muito medo da justiça? Porque eu acho que foi porque... É porque eu sou... Vamos dizer assim, no mundo natural... Sim. Eu não sou ninguém. No mundo sobrenatural, Deus tem feito muita coisa na minha vida. Mas no mundo natural, Jesus quando foi tentado a pular do pináculo, né? Porque Deus dará ordem aos seus anjos e ao seu respeito. Jesus pulou? Não pulou. E ele disse assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou vir aqui. E eu até fiquei... Sinceramente, eu fiquei aliviado hoje de madrugada. Porque eu falei assim, gente, se eles não me avisam no Twitter, eu não ia saber que eu estou proibido de falar. Eu não ia saber que o povo vai continuar sem ter o direito de saber. Eu não ia saber. E eu vim aqui e ia falar. E amanhã, estava de novo meu pai, minha família, todo mundo, própria igreja que está lá me amparando e tudo. Vendo, me vendo ir para um tribunal, me vendo talvez ir para casa. Sei lá o que pode acontecer, porque eu sou pequeno no mundo natural, tá? Mas essa vida não é feita só das coisas naturais. Muito bem. Eu estou achando que você não vai ficar comigo aqui mais alguns minutos e não vai falar. Porque você cometeu esse crime. Ratinho, me explica aqui. Como que eu vou falar desse assunto sem falar o que... Vamos supor, tem uma motivação, concorda? Pera aí. Tem uma motivação. Eu vou pro intervalo comercial, depois você me fala. Já que eu volto. No rosto, no shopping. Já. É verdade isso? Já. Quando alguém te chama de assassino, como é que você reage? Vou usar uma palavra que o meu pastor, Márcio, ele falou para mim um dia que eu estava chateado. Eu falei com ele, pastor, eu estou chateado com isso. E ele falou assim, e filho... Ele fez um jeito engraçado de falar. Ele falou assim, morto... Sabe por que você se sentiu chateado? Porque você ainda não está morto. Morto não sente dor. Morto não fica chateado. E depois que ele me falou isso, mudou muito a minha cabeça, sabe? Porque eu vejo que as pessoas adoram pisar em quem está caído. As pessoas adoram chutar cachorro morto. Principalmente se for alguém pacato como eu. Porque se fosse um criminoso de nome... Você não é pacato? Não, veja bem, sou assim. Porque se não... Você não vê os criminosos de nome... Não vou mexer com ele não, que depois ele manda me matar, você está entendendo? E eu, eles descem a lenha mesmo. Mas eu vejo isso, que as pessoas precisam muito de Jesus. Sabe por quê? Porque, na verdade, elas estão descarregando uma frustração que elas têm para poder humilhar as outras pessoas. Mas elas se sentem bem, humilhando as outras pessoas. Guilherme, a vítima levou 18 tesouradas. Sim. Estocadas. Foi você ou a Paula que deu? Ratinho, você não vai pagar meus advogados. O povo vai ficar sem a minha versão, ué. Antes eu era réu. Podia falar, mas a imprensa não deixou ir ao ar. Agora... Agora você pode falar o que você quiser. Não posso. Sabe por quê? Justamente o quê? Lê o seu Twitter. Não, mas você... O meu Twitter é uma ameaça. Mas olha só como que está sendo falado. A ameaça é uma versão da... Sabe o que eu senti? Eu falei assim, sabe o que eu pensei? Eu falei assim, meu Deus, se eles tivessem sentido maldade, eu falei assim, poxa, eles estão até dando uma chance. Como quem diz assim, ó... Guilherme, nós estamos há 40 minutos aqui, já. Mas comigo, 10, se tiver. Com você, 20 minutos. Mas nesses 20 minutos, nós estamos juntos? Ratinho. Você não me falou duas perguntas? Olha, se vier para mim, se vier para mim, por escrito, por escrito, tá? Não que eu esteja falando, eu acho que assim, tem que ter a mesma oportunidade para todas as versões, tá? Eu acho que a mim, o público, o povo deveria ter o direito de saber. Mas também... Por que você não fala? Veja bem, agora também, não é por mim, não. Eu acho que sabe por quê? Porque eu estou cansado de ver a imprensa, muitas vezes, porque tem uma pessoa mais influente ou menos influente, é fazer a cabeça do povo. O povo deveria ter o direito. Para mim, não faz mais diferença, sabe por quê? Primeiro, eu fui condenado, você viu lá as condenações daqueles outros casos? 13, 12, 10, o meu, 19 e 9. Não sei lá, mas você ficou sete anos na cadeia. Sete. Tem quatro elogios, montei trabalho, ajudei a informatizar os presídios do Rio. Eu sei, eu sei. Tive bom comportamento e saí de condicional. Eu sei, eu sei. É o direito para você e o direito para mim. Você pagou, você pagou. O mesmo pau que bate, não bate... Na justiça, na justiça você pagou. Mas veja bem, nós estamos aqui, você é uma figura pública. Sim. Você já era figura pública. Você, antes de trabalhar na televisão, você já era uma figura fazendo shows. Não, shows, não. Você fazia show? É, né? O show dos Leopardos. O Leopardos, você ficava pelado. Isso. É isso, é verdade, não é? Não, está lá, não está. Isso é mentira. Mas está uns homens pelados lá no Twitter, que eu vi hoje. Sim, mas... Os homens pelados dizem que um deles era você. Todas as... Não, então me mostra para ver se era show. Porque eu nunca participei do show dos Leopardos. Deixa eu te contar essa história. Você não era... Apareceu um travesti, que eu esqueci o nome, que era o líder do show dos Leopardos. E eu falando o tempo inteiro, gente, eu não participei disso, eu não participei disso, se eu não participei. Um belo dia, a imprensa falou isso, foi lá perguntar. Vem cá, ele participou quando? Ah, uns dois anos. Quanto tempo? Ele ficou um ano? Não, seis meses. Você nunca ficou pelado lá no show dos Leopardos? Todas as peças que eu participei me botaram pelado. Você ficou pelado? Todas, inclusive bludinhos com artistas globais. Beijei na boca, de boca fechada. Beijei homem na boca, de boca fechada. De boca fechada, tem certeza que foi de boca fechada? Boca fechada. Muito bem. Eu vou falar... O autor do assassinato, você é o coautor? Segundo a condenação, eu sou autor e a minha esposa, qual autor? O autor. Muito bem. Segundo a condenação. Segundo a condenação. Exatamente. Nós não colocamos a... Ah, porque não é para o horário, né? Não, não, nós não colocamos a, vamos dizer, a reconstituição, porque na reconstituição, você disse que não é verdadeira. Não, não, não estou falando isso não. As provas, quando eu falo, isso eu quero deixar claro. Você falou que é outra coisa. Espera aí, quando eu falo, não, eu estou falando que o que foi divulgado foi a versão da acusação da promotoria. Eu falo para você... Se eu fosse fazer uma reconstituição hoje, aqui na televisão, eu teria que fazer da versão que eles têm, porque a tua ninguém sabe. O que eu posso fazer? A tua ninguém sabe. Agora, uma coisa eu te digo, mas uma coisa, com toda a liberdade, não. Eu estou te dando toda a liberdade para você falar. Não, você está me dando, mas quem vai ser processado, você vai me dar um ratinho. Você já pediu perdão para a mãe da vítima? Não, espera aí. Você gostaria de me pedir? Uma perguntinha de cada vez, que isso é importante, porque senão fica parecendo... Guilherme, você está me enrolando, Guilherme. Não, 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 eu tenho que voltar uma coisinha aqui. A minha versão bate com provas, tá? Tintim por tintim, detalhe por detalhe. Então a justiça errou? Não, eu acho que tem que ter uma condenação, uma vida foi perdida, eu não estou aqui levantando bandeira. Você pensa nesse assunto de vez em quando? Muitas vezes. Pensa nesse assunto? E agora vamos para o perdão, que você perguntou depois? Para você não achar que eu... Não, eu só voltei, porque fica parecendo assim, que você... Ah, não, porque você, a reconstituição... O que eu estou te falando é o seguinte, você falou, eu vou usar a da acusação. Você não falou para mim o motivo do crime, você não falou. E não posso falar, meu desejo era vir aqui e falar. Você não falou, você não falou se... Isso. Você acabou dando a versão que você foi o autor e a outra foi o... Segundo, segundo você, segundo... Não, não, eu falei com você que a condenação, a decisão da justiça, o Ministério Público nos acusou, dizendo... Mas você aceitou? Eu aceitei? Claro. Não, eu perdi de 5 a 2 no tribunal. Dois votos a mais, eu ganhava. Aham. 5 a 2, não foi 7 a 0 não, tá? E eu era o primeiro réu, porque quando a minha esposa foi, ela perdeu de 4 a 3. Muito bem. Você já pensou em pedir perdão para a mãe da vítima? Muitas vezes. Eu já quase fiquei maluco pensando nesse assunto. Eu já vi o filme, eu... Você acha que ela vai te perdoar? Eu espero que ela... Veja bem, o que eu mais desejo é a felicidade das pessoas que eu causei dor. Não da forma que a imprensa falou, dessa pessoa que fez tudo assim, assim, assim. Enfim. Mas que eu espero que essas pessoas sejam felizes. Eu gostaria muito de poder... Mas eu acho que ela não quer nem me ouvir. O que eu digo é o seguinte, eu já sonhei muito com isso, já passei noites e noites, mesmo dentro da cadeia, imaginando como que seria, o que eu poderia fazer. Eu tenho até vergonha de falar as coisas que eu já pensei que... O sacrifício que eu seria capaz de fazer. Mas você não falou no programa aqui, aquilo que todo mundo queria que você falasse, aquilo que eu queria que você falasse. É, eu peço perdão por isso. Acho que o tempo do seu programa não dá também para a gente detalhar, não. Não, você ia ficar me enrolando duas horas. Não, 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 não. Você é ator. Não, você também é. Você é ator, você sabia. Agora, veja bem, ser ator na nossa vida é difícil. Eu sei, mas... O que eu estou dizendo, Ratinho, olha só. Você ficaria aqui... Um programa seu... Sabe o que seria o certo? Seria a gente pegar o caso, pegar as provas e você falar assim, você está dizendo que aconteceu isso e essa prova? Como é que eu vou falar? Me traz um papel dizendo que eu posso. Nós voltamos, terminou o programa? Terminou igual. Olha, eu, se eu fosse a glória, eu também não perdoaria você. Boa noite, Brasil.